Soraya, muito obrigado. Deputado Soraya, nós fizemos muitas emendas do Partido dos Trabalhadores. As principais não foram acatadas. Isso dá dimensão do que o governo pretende fazer com o orçamento do ano que vem. Um orçamento, como disse a deputada Érica Cocai, onde não caberá o povo, os pobres, esses estarão fora do orçamento. Veja bem, ganho real do salário mínimo, não foi acatado pelo relator. Claro que orientado pelo governo. Orçamento autorizado da saúde, corrigido pela inflação e pelo crescimento populacional. Também na saúde não fomos agraciados com a emenda do relator. Orçamento da educação, corrigido pela inflação e pelo crescimento populacional. Também não foi acatado pelo relator. Então veja bem que nem o salário mínimo terá correção pela inflação, nem o orçamento da saúde será corrigido pela inflação, nem o orçamento da educação. Sugerimos também que os investimentos públicos deveriam ser de no mínimo 1% do produto interno bruto. Também não foi acatado pelo relator. Produção do investimento público nas áreas de saneamento básico, resíduos solo, recursos hídricos, habitação de interesse social, mobilidade urbana, infraestrutura turística, também não foi acatado pelo relator. Portanto, as questões também de habitação não tiveram o privilégio de terem na lei diretriz orçamentária diretrizes para alcançar e colocar o povo no orçamento. Ora, disse o deputado Kini, isso eu concordo, que estamos diante de uma peça de ficção. O crescimento ano que vem será muito menor do que o governo planejou dentro do orçamento e por isso mesmo ele planeja o arrocho, que aliás é a única medida que Paulo Guedes entende sobre a economia. Ele não coloca o país para voltar a crescer e se desenvolver. Isso nos dá uma saudade imensa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da presidenta Dilma, onde o orçamento era colocado também para o crescimento da economia. As pessoas tinham acesso à educação, à saúde, tinham acesso ao aumento do salário mínimo, tinham acesso a recursos que ampliavam também a economia no Brasil. Agora é a tese do arrocho, do ultraliberalismo. Infelizmente, esta é a lei diretriz orçamentária que será aprovada no Congresso Nacional. E provavelmente a lei orçamentária irá no mesmo sentido. Nós não deixamos de lutar e esperamos poder reverter este quadro. E uma das reversões, e aqui eu termino, deputado, é amanhã, quando nós votaremos novamente o Fundeb. E eu espero que a gente possa votá-lo como agora ele veio do Senado. O Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica apenas para a escola pública. Parabéns aos senadores, que ontem corrigiram um grande equívoco da Câmara Federal. Que amanhã a Câmara não repita o mesmo erro. Obrigada, deputado Rogério Correia. Obrigada, deputado Rogério Correia.